O Hospital da Criança e Maternidade aqui de Rio Preto realizou um parto de alto risco de quadrigêmeas. São quatro menininhas e quem vai trazer mais informações pra gente a respeito agora desse quadro também, que é considerado raro e muito delicado, é a Thaís Gomes. Está comigo aqui também. Thaís, boa tarde pra você. Seja bem-vinda aqui ao nosso Balanço Geral. Oi, Josi. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Realmente um parto de risco que requer todo cuidado. A gente sabe que o Hospital da Criança e Maternidade aqui de São José do Rio Preto é especializado nisso, é referência na gestação e em partos como esse de quadrigêmeas. Bom, o parto aconteceu ontem à noite, então a mamãe Viviane e o papai Eloy já até pousaram pra uma foto com as crianças e também com a equipe médica. No caso, o doutor Carlos Eduardo Ferreira, que foi o médico que fez o parto dessas crianças, dessas quatro meninas, dessas quadrigêmeas. A família é de Olímpia, mas o parto foi realizado aqui no HCM, né, por necessitar desses cuidados mais específicos. Bom, vamos aos nomes, então, dessas meninas que chegaram neste mundo, né, com saúde, mas claro, com todos os cuidados nesse momento. As meninas são Lavínia, Helena e Eloísa e a Laura. Mas a Lavínia, a Helena e a Eloísa são gêmeas univitelinas, ou seja, elas são idênticas e estavam na mesma placenta. Agora, a exceção foi a Laura, que se desenvolveu em uma placenta separada. E aí, segundo o médico, o doutor Carlos, nós conversamos com ele, ele falou que isso é muito raro de acontecer. Contou um pouquinho também sobre o parto. Esse casal, ele foi submetido a uma fertilização in vitro, onde foram colocados dois embriões, foram transferidos os dois embriões. E para surpresa da gente, que é uma coisa extremamente rara, extremamente rara, um embrião triplicou, né. Então, trata-se de uma gravidez de trigêmeos idênticos com mais uma menininha, né. Então, são três menininhas idênticas que compartilham a mesma placenta e uma outra compartilhando a placenta dela só, né. E esse é um dos problemas dessa gravidez, né. Além dessa gravidez ser uma gravidez de muito risco para a mãe, né. Então, a Viviane, por exemplo, ela estava hipertensa, ela estava mantendo níveis pressóricos altos, né. E é muito complicado para os enês, porque essa placenta, ela é dividida em três. E não necessariamente homogeneamente, essa placenta. Então, cada uma fica com um pedaço de placenta, né. Então, isso foi orientado muito bem, eles no começo da gravidez, eles ficaram muito tranquilos durante a gravidez. E a gente sempre pensa nessas gravidezes de muito risco, que pelo menos chegue nas 26 semanas, que são seis meses completos. E a média de nascimento da gravidez, dessa gravidez múltipla, é entre 28 e 30 semanas, que seria mais ou menos na metade até o final do sétimo mês. E foi realmente o que aconteceu. É isso, esse é o segundo parto de quadrigêmeos, que foi realizado no Hospital da Criança e Maternidade aqui de Rio Preto. O primeiro foi em 2021, mas o hospital já realizou partos de trigêmeos. Então, as quatro menininhas, elas estão na UTI neonatal do hospital, do HCM. Até porque é um protocolo padrão, faz parte do atendimento. Porque, segundo o que o médico nos destacou, elas nasceram com 28 semanas. Então, para garantir essa tranquilidade, essa seguridade em relação ao crescimento delas. Na UTI neonatal, elas têm esse acompanhamento por parte dos profissionais, dos médicos, da equipe de enfermagem. Então, são acompanhadas para crescerem de forma saudável, para aí sim, irem para casa. E aí, nós conversamos também com o papai, o Eloy, o papai das meninas. Ele estava muito emocionado, com certeza passou alguns momentos de tensão, de dificuldade. Assim como a mãe, a Viviane, que como médico destacou, hipertensa. Então, passou por alguns desafios durante a gravidez. Mas as meninas nasceram com saúde, nasceram saudáveis. E o papai demonstrou um pouquinho desse amor e também da tensão que passou durante a gestação da esposa. Foi uma coisa que a gente lutou tanto. A gente rezou tanto e fomos muito abençoados. Com todos os riscos que a gravidez trazia, essa gestação, né? O doutor sempre nos orientou desde a primeira consulta. Eu acho que isso também foi um diferencial. Que nós chegamos lá apavorados e saímos de lá bem tranquilos. A hora que eu fiquei sabendo que era quatro, só não caí duro porque não era pra cair, né doutor? Tá? Pô, é aquilo, né? Mais uma vez, a gente rezou tanto pra um, fomos abençoados com quatro. Todo o nosso planejamento foi pra um filho. E claro que quando muda, e veio agora as quatro, claro que o planejamento também muda também. A gente sabe que vai ser mais corrido, que vão ter mais dificuldades, mas a gente vai tirar de letra isso aí. A casa é grande, a família é grande, tem um círculo de amizade muito grande. E elas já são bem amadas. A minha motivação é elas. É ser um pai bom, é sonhar, sonhar tá com elas, brincar com elas. Hoje eu quero pegá-las no colo. Construir vários momentos, né Eloy? É isso aí. E nós vamos construir, nós vamos aproveitar muito, 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 muito. Nós vamos ser muito felizes, vai ser a casa das cinco mulheres. E já deu tudo certo, já. É isso, muita emoção por parte do pai, né? Destacou a casa das cinco mulheres agora. Esperavam por uma, chegaram quatro meninas. Então, nos próximos dias a mãe já deve receber alta. Mas, pra frente, as crianças, as menininhas também. Porque agora precisam passar por esse período na UTI neonatal, de acompanhamento. Mas estão saudáveis, estão bem. Requer um pouquinho de cuidado, a gente sabe muito bem disso. Mas estão sendo bem acompanhadas no Hospital da Criança e Maternidade. E, claro, a gente deseja muita saúde pra Laura, pra Eloísa, pra Lavinia e pra Helena. Helena, Eloísa, Lavinia e Laura. A gente deseja muita saúde pra vocês, meninas. E, com certeza, farão a alegria dessa família e serão muito unidas, né? É isso que a gente deseja. Obrigada, Thaís. Decorou certinho o nome das meninas. Não vou perguntar de novo. Beijo pra você, obrigada. Eu quero mandar um abraço também aí pro papai, pro Eloy, pra mamãe, pra Viviane. Agradecer também pela entrevista. A gente viu que ele tava muito emocionado. E nós entendemos também. A gente ficou emocionado aqui no nosso estúdio, toda a nossa equipe. Porque a gente imagina a luta, né? Quando você faz um processo de fertilização in vitro, a gente sabe aí da busca, né? Pela gravidez, por ter os filhos também, porque com certeza havia uma dificuldade. Por isso passaram por esse procedimento. Procuraram um profissional também de total confiança pra realizar todo esse processo. E aí, gente, com certeza, né? Quando você passa pela fertilização, pode ocorrer de vir mais babies, que foi o que houve com a família. E vieram quatro quadrigêmeas que agora estão sendo acompanhadas por essa equipe excelente também do HCM aqui em Rio Preto. A gente fica aqui muito na torcida, desejando tudo de maravilhoso pra vocês. Com muita fé em Deus também, com muita tranquilidade agora nesse momento. Pra guardar aí o desenvolvimento, a recuperação das meninas. E eu pretendo acompanhar depois também a nossa equipe toda, né? A gente quer fazer uma visita pra vocês depois, quando vocês estiverem em casa, com as meninas. Quando tudo estiver mais tranquilo também. Estamos aqui pra dar todo o apoio pra vocês. Recebam aí o nosso abraço. E muita sorte, muita saúde, muitas bênçãos nesse momento tão especial. Depois de tanta luta, né?